E eu acho que a vela renasce de um especializador aí que vai começando a liga-não de pele de ar e ser ativista. Olá! Olá, Adriano. Escolhe aí, Isabela Novaes. Ah, lembrando que temos depois um sorteio, é uma aula, três aulas no Ibis Rubra, que também é um barco de madeira maravilhoso. Atenção! Tem que tirar o bolo. Isabela Novaes. Leandro João dos Santos. Rua José Quirino, 315, apartamento 603. Qual a cidade? Não sei. Quem mora na rua José Quirino aqui? Itajaí. É daqui de Itajaí? Itajaí. Está vendo? Deu certo. Cadê a Marcela? Vai ligar. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí.